Aqui galera, estamos no Campo do Real para mais uma grande decisão das semifinais do campeonato da Liga Desportiva de Cachoeirinha envolvendo o BR e a equipe do Palmeirinha, galera Aqui, nós estamos, a equipe do BR começou o segundo tempo, primeiro tempo aqui, galera Jogo pegado, o juizão para ali, dá falta, mas continua o jogo Lá vai o BR para cima, atenção, opa, pênalti, falta, falta O juizão vê falta no lance, o bandeirinha, a discussão E o juizão dá falta, aí em cima o bandeirinha está dando fora a falta Falta perigosa para a equipe do BR cobrar É isso aí Vamos para o lance Pênalti, para a equipe do BR cobrar Falta perigosa aí para a equipe do BR cobrar Lance perigoso É para cobrança A equipe do BR Só vai bater ali Passa perto, mas por baixo a bola só é aqui direta para a equipe do BR A equipe do Palmeirinha cobrar, galera Vai para a cobrança ali Olha o goleiro da equipe do do Palmeirinha Bate para cima o Palmeirinha A marcação ali É lateral para a equipe do BR Que já tem pressa em cobrar Zero para o BR, zero para o Palmeirinha São as emoções do primeiro tempo aqui No campo do Real Olha, atenção, bola perigosa ali O Palmeirinha rouba Tem a chance, bateu, chutou Mas sem direção nenhuma Só tira direto para a equipe do BR Vai para a cobrança de escanteio Atenção, bola vai ser lançada lá dentro da área Tira ali Tenta ali a zaga do BR Despacha Olha o lançamento Bola perigosa, atenção Chega no meio Passa ali, que passe perfeito Vai bater Defesa do goleiro do Palmeiras Cata ela firme duas vezes E já segue aqui com pressa para frente A equipe do Palmeirinha Vai aí Palmeirinha para o ataque Tenta ali, dá aquela ajeitada Ela volta ali no lance Toca aqui a equipe do Palmeirinha a bola Aí erra ali Chega ali Tenta consertar ali a equipe do Palmeirinha Parte para cima Lança perigoso Bola cruzada dentro da área Tira ali A zaga da equipe do BR Bola chutada Chega ali De qualquer forma Despacha a equipe do BR Lança ali perigoso Tira ali de qualquer forma Bate e rebate Vem a equipe do BR Chega aqui Trabalha a bola Pé do Cauã A bola lançada Chega ali Trabalha bem a bola A equipe do BR Mas perde ali na finalização Despacha ali de qualquer forma O Palmeirinha Tocada ali Para o Romulo Romulo Lança lá na Direita Toque de bola ali Vai a equipe do BR para cima Atenção Toca a bola Bola boa Vira ali Tira ali a zaga da equipe do Palmeirinha Mas é sufoco da equipe do BR Chega ali Trabalha a bola Toca ali Visualização O jogador da equipe do BR Tenta ali nas laterais Bola cruzada Dentro da área Tira de cabeça ali A equipe do Palmeirinha Chega ali Toca ali Passa ali O juizão diz que é tudo normal A bola sai para a lateral É lateral para a equipe do Palmeirinha cobrar Vai para cobrar essa equipe do Palmeirinha Tirar ali o Romulo Muita vontade na bola É lateral para a equipe do Palmeirinha se cobrar Aí Cauã cobrando Tira ali de boa Vira a bola lá na frente Palmeirinha com posse de bola Atenção Tira ali Vai o BR para cima Vai o BR para cima Trabalha ali no meio Parte para cima Lança ali Chega ali o César Erra Bola Tocada ali Recupera a equipe do Palmeirinha São as emoções do primeiro tempo aqui galera De BR e Palmeirinha Vai o Cauã Toca a bola ali Atrás Gira para o jogo Tocada ali na frente Despacha ali Vai a equipe do BR Atenção Trabalha a bola Chega ali o Palmeirinha Corta a bola É falta ali O juizão vê Para o jogo Tem corpo caído no chão A equipe do Volta o jogo normal Palmeirinha com posse de bola Tocada para Kaique Bola Veseada lateral aí cobrado Vai a equipe do BR Parte para cima O jogo chega Kaique Toma a bola de boa Vai para frente A bola ali A bola volta até A equipe do BR Sobre o domínio Toca ali para o goleiro Alex Já toca lá Na lateral Sai jogando a equipe do BR São as emoções Do canal M30 Aqui galera Se inscreve no canal Deixa teu like Segue a gente lá no Instagram Canal no Youtube A bola rolando Colocar aqui É falta que o juizão vê Vai ser cobrada a falta ali É um Próximo ali Vai ser cobrada a falta Para a equipe do BR Uma falta perigosa ali O juizão amarelo ali O atleta do Palmeirinha Vai ser cobrada a falta Olha a bola lançada Lá dentro da área Tira de cabeça A zaga do Palmeirinha O juizão já vem Regularidade Já Já manda o lance seguir A bola lançada ali Vai o O Cauã Rouba a bola Toca ali para a equipe do BR Cabeçada na bola Tira ali Recupera a bola A equipe do Palmeirinha Zero para Palmeirinha Zero para a equipe do BR Aqui nas semifinais Do campeonato Cachoeiriense Da liga desportiva Cachoeiriense Jogo parado Olha ali Lance ali para a equipe Do Palmeirinha Já Lança ali na frente O juizão já vê mão Mão para a equipe Do Palmeirinha Botou a mão Na bola Falta para a equipe Do BR Cauã Já tem pressa Cobra ali Já sai jogando César Desenvolve a bola Ali para Nenê Toca ali no meio Para o Romulo Que já vê aqui Aí Pedro Pedro erra o passe Volta ali Trabalhar ali a bola Recupera A equipe do Meta o peito Ali De boa Volta a bola Toca ali o Nenê Gira o jogo Inverta o jogo ali Toca ali na frente E é lateral Aí a lança ali Tira de cabeça ali Goleta do Palmeirinha Volta a bola ali Para A equipe do BR Tocar ali na frente Se atrapalha Toda ali É lateral Para a equipe Do BR Cobrar A equipe do BR Trabalhando a bola Bola para lá Bola para cá Tocar dali Na frente Bola girada ali Corta de cabeça A zaga do Palmeirinha Bola rolando É lateral Bola lançada ali Para a equipe do BR Bola cruzada Atenção Olha o Cauã Cruza ali a bola Sai Olha que perigo ali Pegou ali de efeito Quase que Supreende o goleirão Da equipe do Palmeirinha A equipe do O goleiro do Palmeirinha Toca aqui Vai cair Vai cair Vai cair E atrapalha a bola Vira o jogo A equipe do Palmeirinha Andando ali na frente Vai lançando Palmeirinha para o ataque Atenção Bate Bota Bota a bola Sem direção Nenhuma A bola lançada ali Cauã Atenção Bola para a equipe do BR Cruzada Cruzou mal Sobra para a equipe do Palmeirinha Zero para o Palmeirinha Zero para o BR São as emoções do primeiro tempo Aqui galera Das semifinais do campeonato Cachoriense De futebol O jogo parado ali É forte Tocada ali no meio Vai o Palmeirinha Recua a bola Despacha ali O zagueiro da equipe do Palmeirinha De todo jeito Lança a bola Deu certo Chega ali Toma ali A frente ali O Atlântico da equipe do BR Romulo E rouba a bola Cobrado lateral M30 O canal do esporte Da cultura e do turismo Galera Cada vez mais crescendo Aqui na cidade de Cachoriense Se inscreve no nosso canal E segue a gente lá no Instagram Olha a bola ali Chega Sobra para o goleirão do BR Que já lança aqui com o Cauã Tenta ali Atecipa o Alex ali Final do primeiro tempo aqui galera Zero para o Palmeirinha Zero para a equipe do BR Aqui no Campo do Real A decisão As semifinais Do campeonato cachoriense de futebol